A primeira coisa que eu quero remarcar é que a minha lista é anos largo, e a última 12 semanas é uma informação incorreta. A nossa lista é que se uma informação sai, vai por quase duas coisas. O meu papai, verdade? Esquipe, manda press release, mas se tem alguma coisa incidental, a nossa opinião não tinha de reaccionar. A pessoa roube a piada, depois de qualquer entrevista que o Bolsonaro está fazendo, e a informação correta sai a foto. Então, o segundo é o primeiro dia que algo sai ali, com a nossa clã, a nossa primeira semana passa, ou se outra rende da visa, a pessoa roube a piada. E a informação não só tem, a pessoa não tem a visa, a nossa trabalha sempre em boa cooperação. O time de ministro sai a informação correta, o hospital sai a informação correta, etc. Assim, não é por, não é por saber como está. Naturalmente, toda a gente está presente no âmbito que está beneficiando mais. em uma nota de mala febre. Por exemplo, em um hospital, agora aqui tem um problema com a quantidade de cama. Aquele sopente que você não tem que perguntar aí. Mas, o que é que você não tem que perguntar aí é que tem que perguntar em casa. A nossa, a gente vai ficar aqui e quem tem que perguntar aí. Mas a gente não vai me chamar de ponta dede, mas no tempo que a gente vai escolher, a gente não está em cima de 13. Entende? Então, a conta de cama, talvez, eu vou explicar. Sobra, dois piscos em cima de ambos os bairros. Estão destinados para a cama para o paciente. E quando o novo bairro é a ICO, e quando o novo bairro é a oficina. Ou seja, não está escolhência de soga. E aí está, e o governo, e o outro bairro, que decidirá.